Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão vai ser com um anel feito de caixão Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão E eu não te vou levar de avião, mas vou-te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei que se não temos vamos inventar Pois eu sei que o sol do céu não para de brilhar E a lupa é de quem souber sonhar Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo E eu não quero desapontar, oh não Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Quando eu não puder comprar uma prenda bem cara para te levar Um milhão de flores para eu roubar, yeah, yeah E se eu não te puder levar para bem longe para lá do mar É no banco do jardim que vamos ficar, yeah, yeah Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei que se não temos vamos inventar Pois eu sei que o sol do céu não para de brilhar E a lupa é de quem souber sonhar, yeah Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Got it? Tchau 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 Tchau